Eu sou a poderosa artilharia Que na luta se põe pela metralha A função das outras armas é sua E prepara um campo de batalha Cê é doido, Enzo? Fazendo barba no pelo sem o creme de babiar, cara? Cê é doido demais O que é que tem? Pelo amor de Deus, Enzo Um ano de quartel você não prendeu nada Não pode fazer barba assim, não Tem que usar creme de babiar e depois loção pós-barba, bisone Pelo menos eu, se fizer barba assim Empola tudo, cara Não faz não, não faz não Ah, então é por isso que eu tô empolando todo Provavelmente, viu, Enzo Arrego, guerreiro Deixa de ser bisone E depois quer ralar os outros ainda, falando que é antigão Ah, sai fora, Silva O que você tá fazendo? Eu? Eu tô aqui comprando um apito Apito? Apito pra quê? Pra semana zero e pro internato, meu camarada Tocar os aralhos com os recrutas Nó, verdade, cara Compra um pra mim aí, compra um pra mim Brasil, vou comprar aqui Mas aproveita e me faz o pix aí Porque você é safado Não paga a gente, não Hã? O quê? Tá de sacanagem, Silva? Eu não pago? Que dia que eu fiquei te devendo? Me fala que eu te pago agora Ah, é? E aquele dia lá que a gente foi no barzinho tomar uma E você não me pagou até hoje? Não, 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 Silva Você que me convidou E a regra é clara Quem convidou, paga Ah, você tá de sacanagem, Jesus? Por acaso é alguma mulher minha? Eu não, Silva Boa, sai fora Então, guerreiro Por que motivo, razão ou circunstância Eu tenho que pagar alguma coisa pra você? Bora, 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 guerreiro Me faz o pix aí, bora Nossa senhora, hein, Silva Que miséria, hein? Não pode pagar uma cerveja pro amigo? Qual que é a sua chave? Me fala aí Não pago mesmo, não, cara Quem tem filho barbado é gato A chave é a chave aleatória Anota aí A 4 5 W B 2 mil anos depois 4DXD Underline Arroba 0069 Uai, Silva Não deu, não Eita, porra Bora começar de novo 4, 5D Pessoalzinho aqui Entra em forma pra formatura Ah, que formatura, Teixeira? Sai fora, sai daqui Ok, então Fiquem aí O tenente que mandou chamar Brasil O tenente que mandou chamar Ah, vai chupar um canavial de cana, sonho Tá na hora mesmo, Silva Bora lá Pra que isso, Enzo? Pra que você tá olhando na hora no relógio Sempre que você tá com o celular na mão? Isso é pra mostrar que você comprou um relógio, né? Que mostrar o que, Silva? Sai fora, só Comprei porque eu gostei, pô Top demais esse relógio Não é, cara? Eu também comprei um Gostei demais, viu? Então, cara Top, viu? Mostra a hora e tudo mais Ou É outro, Sérgio Matias? Volta? Não, pô Sérgio Matias voltou ontem Já tá de serviço amanhã? Ah, é mesmo, cara Verdade Bora, tem forma? Bora Atenção para a leitura do ditamento Escala de serviço pra amanhã Sentinela da Guarda do Quartel Soldado Enzo Soldado Pereira Soldado Silva Soldado Teixeira Cabo da Guarda Cabo James Comandante da Guarda Sargento Matias Adjunto Oficial de Dia Sargento Uds Oficial de Dia Tenente Rocha E Superior de Dia Capitão Silva Certo, senhores? Sim, senhor, sargento Ok, senhores Permissão, capitão? Ok, Uds Senhores Muito cuidado com o serviço de amanhã E eu não quero nenhum tipo de alteração E amanhã eu estarei aqui Certo, senhores? Sim, senhor, capitão Ok, então, senhores Grupo para menos sentido Grupo para menos cansado Grupo para menos sentido Fora de forma Macho Salve, salve, meninos Gostado do vídeo? Então não esqueça de curtir Comentar Compartilhar E se inscrever no canal A meta é bater 300 mil inscritos no canal Até o final do ano Dá uma moral aí, pessoal Brasil Tchau 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 Tchau